Conhecido na Antiguidade como a Hermida dos Santos Mártires, São Belás, São Sebastián e São Andrés. Pertence ao final do século XVI e início do século XVII. Atualmente é reconstruído depois de muitos anos em ruínas. Os poucos vestígios ainda existentes foram tomados como referência da construção primitiva. Esses restos originais são, uma parte da parede do Evangelho, a da cabeça, completa, e restos da ima fronte dos pés onde ficava a porta de entrada. É uma ermida de planta quadrada e paredes de alvenaria com reforços de alvenaria nos cantos. Acede-se subindo uma escada de 8 degraus até chegar à porta em arco de meio ponto. Seu interior abriga as esculturas de São Belás, Padroeiro da Cidade, São Sebastián e São Anton. Durante as obras de reconstrução foram encontrados vários ajulejos de grande valor artístico que adornavam a frente do altar. Tchau! 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 Tchau!